Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Bárbara Assume Namoro com Irã. Vamos acompanhar o vídeo? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Uhul, feliz ano novo! Você tá me amassando! Uhul! E aí pessoal, gostaram? Vocês curtem aí esse casal? Então deixem aí nos comentários. Se querem acompanhar tudo o que rouba, se inscreva aqui no canal e já deixa seu like. Até o próximo vídeo pessoal! Tchau!